Olha só o que chegou aqui para mim, pedaleira Zoom 1010, foi famosa nos anos 90. Vou mostrar alguns timbres para vocês e como que funciona essa pedaleira. Aqui atrás a gente tem as conexões, número de serial, CTRL 1, que é onde você ligar no pedal de expressão para controlar os efeitos como o AA ou o volume, no caso, aqui. A entrada da fonte. Aqui o Minidia Pads, Zoom, Corporation, Android 10. E aqui as conexões de guitarra. A entrada, você liga a guitarra aqui e aqui você entra o cabo e vai no amplificador. Aqui nós temos banco, botão de banco. Aqui são 3 pads, 1, 2 e 3, para você fazer as mudanças de efeitos. Então aqui a gente tem os tipos de distorção. Rhythm, Classic, Overdrive, Valve, Overdrive, Vintage Drive, Drive Master, Fus, Power Led, Metal T. E aqui os efeitos, então a gente tem compressor ou Huawei, que já tem distorção e os drivers no carro e os controles. ZNR é o noise gate, noise reduction, ZNR significa zoom, noise reduction, eu lembro disso até hoje, que eu tinha umas 1,550 antes. Tone e gain. Aqui é o equalizador, raio mil e louro, engudo médio grave. Aqui os efeitos de modulação, ele tem coros e flanger, você escolhe um ou outro e aqui você muda os efeitos, os botões e os efeitos, né? Reverb, Delay, Reverb e Delay, a gente tem how we run. É, para Reverb e o Delay é um Delay digital tradicional. E aqui a gente controla o feedback, o time e o Delay. Aqui o Mixer controle geral dos efeitos de Reverb e Delay. Tem afinador, né? Afinador, se eu não me engano, se você pisar... Eu acho que se pisar os três aqui, ao mesmo tempo, ele liga. Eu vou mostrar ligado depois. Os botões de parâmetros. Tuner calibration, para mudar a afinação de 435 até 445. E aí no botão de editar. Store. Muito simples de mexer. Eu vou ligar ela direto no meu notebook, na minha interface de áudio. Vou colocar um... Um modificador Marshall. De plugin. E um... Uma caixa 4 de 12 com... Um SM57. De Impulse Response. Para ligar essa pedaleira. Vou usar só os drives dela. E o... Um... 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 O notebook vai estar limpo. Vamos dar uma olhada nos sons dela agora. Liguei aqui a pedaleira. E a primeira coisa que aparece aqui... É o A1. O que é isso? Nós temos um banco A e um pad 1 Então dentro de cada banco nós temos três opções Um, dois e três Então a gente muda os bancos do primeiro pedal E aqui a gente tem três opções que a gente pode deixar Por exemplo, um sominho sem efeito nenhum Um sominho com coros e delay, por exemplo E aqui um drive Então se a gente quiser ir para o dois, é só clicar aqui no dois E assim por diante aqui no três Pra ligar o afinador dela, a gente pisa aqui nos dois ao mesmo tempo Aí a luz do túnel já começa a piscar Pra voltar, é só pisar de novo Primeiro pedal, segundo, terceiro e quarto Esse aqui pega um pouquinho de sujeira, ele funciona Mas ele não tá fazendo barulhinho, tá vendo? Aqui derreteu, eu não sei o que é isso, um negócio pegajoso Coisa estranha Tá grudando no dedo Aqui tá fazendo barulhinho, né? Mas o que eu posso fazer aqui? Segundo Botão 1, né? No caso 1 2 e 3, o 1 não está funcionando porque está derretido Fiz a limpeza aqui do segundo knob Os botões de acionamento dos pedais E esse último aqui tá perfeito, esse aqui tava derretido Mas eu já fiz a limpeza, vamos ver se ele vai funcionar Agora está funcionando Agora está funcionando E esse aqui tá 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 funcionando Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.